Essa é a loja de fábrica da Fenomenal. Como eu disse, aqui você compra direto da fábrica, olha só. Malha fria direto aqui do provador, compre três camisetas ou regata por R$ 53,00. A unidade sai R$ 17,67, compre três e pague menos. Compre três malha frias agora do R$ 46,00 ao R$ 56,00 por R$ 125,00. A unidade sai R$ 41,67, compre três e pague menos. Renovando suas peças do dia a dia aí, olha só que bacana, compre três blusas femininas a partir de R$ 29,60 a peça. Compre três e aí você paga menos. Compre três blusas agora chegando do R$ 46,00 ao R$ 56,00. A partir de R$ 49,40 a peça, compre três e pague menos. Agora a polo bordada, compre três por apenas R$ 89,00. A unidade sai R$ 29,67, compre três e pague menos. E a bermuda também, comprando três por R$ 89,00. A unidade sai R$ 29,67, compre três e pague menos. E a polo bordada do R$ 46,00 ao R$ 56,00, compre três por R$ 125,00. A unidade sai R$ 41,67 a peça, compre três e pague menos. Fenomenal, é que é assim, você pega na malha, vê que é boa mesmo, mais de 20 cores. E agora, meninos, meninas, o desfile que você tanto gosta chegou. Compre três camisetas por R$ 49,40, a unidade sai R$ 16,47. Compre três e pague menos. Agora do R$ 46,00 ao R$ 56,00. Compre três por apenas R$ 98,00. A unidade sai R$ 32,67. Compre três e pague menos. Se você compra para revender aqui na Fenomenal, o preço é melhor ainda. Tem o site fenomenal.com.br ou vem até aqui. Rua Brás 0866, 281 7800.